Tô sempre de contro, vivo do atrito De sussurrando que até lá não vou passar Direto a ponta, de ódio tão rico Se esqueceram que eu fui fujado do ar Tô sempre de contro, vivo do atrito De sussurrando que até lá não vou passar Direto a ponta, de ódio tão rico Se esqueceram que eu fui fujado do ar Sinto que estou indo pro lado negro da força Mas estou laçado pelo nosso juda-forca Nem no Mortal Kombat eu já morri tantas vezes Só no jogo da vida que me restam poucos meses Já fico subindo pela morte todas as vezes Manteve uma vida irracional Eu fui renegado pelos anos que perderam a minha mão Em uma posse de leão Porém me tornei uma miragem que todo mundo Vim dela por não ser algum real Continuo o caminho pela noite com arma Na cabeça esperando o meu final Tô sempre de contro, vivo do atrito De sussurrando que até lá não vou passar Direto a ponta, de ódio tão rico Se esqueceram que eu fui fujado do ar Eu sempre te encontro, vivo do atrito Noite sussurrando que até lá não vou passar Direto a ponta, de ódio tão rico Se esqueceram que eu fui fujado do ar Noite sussurrando que até lá não vou passar Noite sussurrando que até lá não vou passar Noite sussurrando que até lá não vou passar Passo tudo isso, cara, né? Compromisso de viver Não existo viver É um vencido, perdo de anseios Partido é tenso, perro, isqueiro, meu incerteio Te fazia o quanto cheio Valei, valei, valei mais Valei, valei de compa